Cruzeiro com problemas para a final! Lance rápido no ar e na NBA o Spurs venceu e igualou o número de vitórias do Lakers na tabela. O time de Lebron apenas se mantém em décimo por ter uma derrota a menos que o Spurs. Hoje o Lakers enfrenta o Dallas Mavericks, quarto colocado do Oeste, e se não vencer, pode ficar fora da zona de repescagem. Gabriel Medina anunciou que segue fora do circuito mundial de surf e, portanto, não vai participar da quarta etapa em Bells Beach, na Austrália. Ainda com problemas relacionados à saúde mental, o tricampeão mundial será mais uma vez substituído por Caio Ibele, também brasileiro. Quem vai competir como convidado é o também tricampeão mundial Mick Fanning. Em Minas, Pesolano pode ficar fora da final contra o Galo. Na última partida contra o rival, válida pela primeira fase, o técnico celeste teria chamado o árbitro Igor Benevenuto de ladrão. Que culminou ontem em uma suspensão de quatro jogos. O Cruzeiro vai recorrer para tentar um efeito suspensivo para a final única de sábado. Continue ligado que já já tem mais lance rápido.